Olá pessoal do canal, tudo bom? Tudo na paz? Nesse vídeo vamos tentar adaptar na máquina perna de grilo uma forma que ela possa plantar também com adubo já que isso ela vem de fábrica somente para plantar as sementes e vamos tentar aqui fazer, adaptar de uma maneira aqui com uma lata e fazer com que ela planta também a semente e com adubo, ou seja, ela seja uma plantadeira, adubadeira também entendeu? Vamos mostrar aqui o que a gente vai usar para fazer essa adaptação, mas antes peço a cada um que está acompanhando o vídeo que se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o joinha aí para fortalecer o canal, beleza? Então bora para o vídeo Então pessoal, bora lá? Aqui só vamos precisar aqui de uma lata uma lata de leite, né? E também vamos precisar de alguns pedacinhos de borracha então aqui temos três pedacinhos de amarredos aqui, é onde a lata vai ficar e nessa lata só precisa você fazer um corte igual está aqui aí fazer um cortezinho, levantar a aba de onde você fez o corte para cima, que aqui vai ser o regulador do adubo, de quando for fazer a planta no caso você aperta para baixo, fecha, diminui e se estiver caindo um pouco vai levantando e fazendo a regulagem conforme você quiser então eu vou fazer, vou amarrar aqui, esse lado do corte aqui ele vai ter que ficar para dentro ou seja, ele vai ter, vai ficar para dentro para que caia dentro do bico da marca então eu vou amarrar a lata aqui e volto para mostrar como ficou então pessoal, aqui já amarrei a lata aqui dessa forma aqui claro, o corte que foi feito na lata ela vai ficar para dentro para cair o adubo no bico da mata na hora que for plantar aqui dá para a gente perceber o corte lá como está seto aqui vai colocar vai ser colocado o adubo e ali tem o pode ser regulado ali conforme você vai levantando aquela aba que foi aberta foi feita na lata aí vai aumentando a quantidade de adubo e conforme vai fechando diminui aqui tem o tubo, esse tubo aqui ele vem da lata aqui, da semente e conforme vai bater na máquina da hora da planta o adubo vai caindo junto com a semente beleza? então é isso pessoal agradeço a todos que acompanhou o vídeo até aqui um abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu!